Olá, meus amores! Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha máscara facial de café. Ela vai auxiliar a redução de oleosidade da sua pele, vai hidratar a sua pele, vai ativar a circulação sanguínea e vai ativar a produção de colágeno no seu rosto. Vem comigo, vamos fazer a nossa máscara de café. Voltei, voltei, lavei meu rosto, removi toda a maquiagem. Agora vou mostrar pra vocês a receitinha como eu faço. Vocês vão precisar de café, soro fisiológico ou leite. Mas como eu já uso soro fisiológico no meu dia a dia, eu vou usar o leite agora para a máscara. Um recipiente pra poder tá fazendo. Vocês vão pôr uma colher de café E uma colher de leite Uma colher de leite E vocês vão mexer Coloquei uma colher de café e uma colher de leite E vocês vão mexer bem Vai precisar só de mais um pouquinho de leite Mais uma colher de leite Pronto Aí depois que você mexer bem vai ficar assim Uma pastinha E essa pastinha você vai aplicar no seu rosto Vamos lá Vou mostrar pra vocês como eu faço Vou fazer com a mão mesmo Pra vocês verem Se vocês forem fazendo assim em movimentos circulares Vai acabar esfoliando a pele de vocês também Se tiver precisando fazer aquela esfoliação Então vocês já aproveitem e já vão fazendo movimentos circulares E aí você vai passando Ele vai ativar a circulação sanguínea Vai fazer com que sua pele produza muito mais colágeno E aí quando você passar Assim Passe em todo o rosto Pronto Máscara espalhada em todo o rosto Agora vocês vão descansar Vão relaxar por 10 minutos Depois você vem enxaguar com água fria Você enxagua bem e vocês vão ver o resultado que a pele de vocês vão ter Gente, voltei Depois de 10 minutos enxaguei o meu rosto com água fria Enxaguei bastante Aproveitei e dei aquela esfoliada Antes de enxaguar E agora eu já sinto um toque bem aveludado Façam o uso Vocês vão ver que com a continuidade Vocês vão ter uma pele diferente Uma pele macia Uma pele aveludada E vocês vão sentir mais firmeza na pele de vocês Essa é a minha dica de hoje pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilha com as amigas as dicas de beleza E no próximo vídeo eu trago mais umas dicas pra vocês Tchau, tchau